A música de Amália Rodrigues foi um mote para o espetáculo inédito em Trás-os-Montes, iniciativa artística da Companhia Rituais Dela Arte. À TV Regiões, a Companhia falou deste espetáculo e o que se pretende com ele. O espetáculo estava por não ser igual em cada espetáculo, porque depende muito do espaço e depende muito de cada sítio onde nós vamos e por isso, estava por ser muito interessante podermos fazer... E hoje temos aqui um espaço fantástico, não é João, mas cada dia lindíssimo. Percebemos que a Amália Rodrigues era excepcional, ela cantava em todas as línguas, ela cantava, às vezes, não só o fado, como podemos ouvir aqui, outro tipo de músicas. Portanto, é o primeiro espetáculo que estamos a fazer ao ar livre e o espaço é espetacular e, portanto, foi também muito interessante podermos fazer esse planeamento de uma maneira diferente que acho que acaba por também enriquecer um pouco mais e ser diferente. Já o Autarca Macedense fala da cultura como uma das apostas desta autarquia transmontana. Obviamente, nós não chamamos isto de custos, chamamos-nos de um investimento na cultura. Até porque já temos um público que já é muito seletivo, portanto, vai àqueles que, de facto, têm interesse e nos chama mais a atenção. Portanto, há um trabalho grande, há um investimento também da autarquia, obviamente, mas que já vem vindo a ser feito ao longo dos anos e que não vamos acabar com ele, mas sim continuar, porque o Cedro está sempre e tem todos os fins de semana atividades para os seus munícipes, para aqueles que nos querem visitar. Hoje estamos aqui com danças, danças recordando a Amália e, de facto, com uma qualidade extrema para este público que é também maravilhoso. Quem esteve presente referiu a importância deste tipo de iniciativas culturais. Gosto muito de Macedo, é muito hospitaleiro, almoça-se bem, janta-se bem, o povo é fantástico e aqui a autarquia teve, enfim, a maneira simbólica de apresentar o fado em dança, que é fantástico, foi uma boa escolha. É a primeira vez que eu vejo e ouço o fado com dança. Cerca de 150 pessoas assistiram ao espetáculo Danço de Amália. Inédito em Trás-os-Montes, este espetáculo demonstrou que o povo tem ainda bem presente na sua memória a fadista portuguesa Amália Rodrigues.